Boa pessoal, beleza? Hoje é aí pessoal, dia 26 de junho, agora são cerca de 10h30 da manhã, mas desejo aí um bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você vai estar assistindo esse conteúdo. Hoje eu vou estar trazendo aí um conteúdo rápido de unboxing, de alguns recebidos aí do AliExpress. Então, sem mais delongas, após a vinheta aí, vamos para o unboxing. Então pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho alguns pacotinhos aí do AliExpress, deixa eu pegar os outros aqui. E vamos aí ver o que está chegando para a gente aí hoje. De fundo aí está rolando aí um Forza Horizon 5, um Series X, e um Resident Evil clássico no Playstation 1 aí que a gente ressuscitou, fez a série de vídeos aí dele. Então aqui vieram dois pacotes, né? No mesmo envio, que é a modalidade lá do AliExpress, não me recordo o nome agora, mas é parecida com a modalidade Full ali do Mercado Livre, né? Então aqui a gente tem um adaptador HDMI, tá? Estava esperando chegar aí, da Bitfunks também. Tem adquirido bastante acessórios da Bitfunks, acessórios aí de qualidade. Esse aqui é para o Xbox clássico, e vem aqui na embalagem o manualzinho. As coisas dele são muito bem feitas, pessoal. Aqui o adaptador, que é a saída aqui para o clássico, né? Aqui é o HDMI, e ele tem saída para áudio digital. E pelo que eu estou vendo aqui, ele não precisa de conector de energia extra, muito bom isso. Esses cabos que precisam de energia extra, cabos não, adaptadores, né? Esses adaptadores que precisam de energia extra, é ruim, que tem que ficar ligando o cabo e tal. E vem aqui na caixinha também, como todo adaptador da Bitfunks, um cabinho HDMI. Eu não vou testar agora, mas qualquer coisa depois eu faço o vídeo aí, de review do adaptador. Olha aí que eu faço o Xbox clássico no HDMI, ó. Homem-Aranha. Fala com você, mano, que a imagem não fica top. Parece outro videogame, mano. Vamos ver aqui o outro pacote. Vamos abrir aqui. Aqui outro HDMI para Xbox clássico. Eu não me recordava que eu tinha comprado dois. Esse vai para venda, tá? Comprei um para uso. Outro para venda. Esse aqui, pelo barulho, eu já sei o que é. Vamos abrir aqui. Me mandaram bem embalado. Isso aqui, pessoal, é um kit de capacitores de alumínio, para fazer alguns serviços aí de recap. A gente faz serviço de recap e não tem os capacitores originais. Aí tem que adaptar, né? Colocar os eletrolíticos normal. E muitas das vezes o eletrolítico é maior, daí tem que pôr de lado, deitado, tem que puxar fio e tal. Aqui não, aqui a gente vai substituir no recap com os capacitores originais, os de alumínio. Aqui vem vários tamanhos e medidas, né? Voltar de microfarid. Vou mostrar para vocês aqui o papelzinho com as tensões e microfarids que vem, quantidade que vem de cada um. Quem ficar interessado aí, pode mandar mensagem. Qualquer coisa eu mando o link aí, da onde eu comprei. Beleza? Isso aqui vai ser muito útil, eu vou fazer recap nos meus games de uso, todos eles, beleza? Não vou esperar começar a dar problema para fazer a manutenção. Manutenção periódica, que é o correto. Manutenção preventiva sempre melhor que a corretiva, né? E o último pacote aqui, vieram dois pacotinhos, vamos abrir aqui o primeiro. Aqui um panfletinho de agradecimento, dentro de um pacote, dois pacotes, parece aqueles presentes, né? De meme. É uma caixa e dentro tem dez caixas, né? Então aqui, o primeiro pacotinho. Bitfunks PSX Main Card. Isso aqui é um Memory Card Pro, tá? Ele vem com um cartão de memória de 512 MB. E é possível criar aqui dentro, 800 Memory Cards. Até 800 Memory Cards dentro de um Memory Card, tá? Você cria vários arquivos. Cada arquivo, é... Mancard, um exemplo, .mcr. É um Memory Card. Cada um desses que você criar, vai ser um Memory Card diferente. E a troca entre os Memory Cards, você faz pelo controle. Com o videogame ligado, ele jogando, você dá um comando de Start Select e direcional digital pra cima, ele vai pro próximo Memory Card. E Start Select e direcional pra baixo, ele volta o Memory Card. Então aqui, esse Memory Card, eu peguei um pra mim, pra uso. Gostei. Fiz o destravamento do meu Playstation 1 japonês através do Memory Card. O japonês é o único modelo que vai precisar de um passo extra, que é o Swap Disk, né? Usar um CD original, pra depois fazer ali a troca, colocar qualquer jogo gravado que ele vai funcionar. É o único. Os americanos, europeus, você roda o programa no Memory Card, ele desbloqueia o game, você põe em qualquer jogo, fecha a tampa e ele roda. Pra quem tem game bloqueado, de coleção, que não quer desbloquear, é ótimo esse software de destravamento pelo Memory Card. Que você consegue fazer mais uso do seu aparelho. Não só com os originais. Consegue jogar ali alguma coisinha que você tem gravado também. E esses Memory Cards eu peguei pra venda, tá? Quem não sabe aí, eu trabalho com isso, né? Com consertos e tal, e tenho a loja venda algumas coisas. Então, quem ficar interessado, eu peguei pra venda. Vou disponibilizar aí, normal, pra uso normal, um valor. E pra quem quiser, com desbloqueio pra sua placa específica, porque o desbloqueio é feito pra placa específica, né? Tem que passar o modelo do videogame certinho, pra preparar o desbloqueio. Então, quem tiver interesse, só chamar aí. Qualquer coisa eu vou deixar o WhatsApp da loja, chama aí que a gente fecha aí, beleza? Então, vamos passar aqui pro próximo. Mais uma explicação de como funciona. Então, o desbloqueio, pessoal. A gente, quando faz o desbloqueio, coloca o primeiro Memory Card sendo o desbloqueio. Você vai ligar o videogame com o Memory Card ali. Vai entrar na opção de Memory Card no videogame e ele vai carregar. Ele vai aparecer carregando e tal. E após esse passo, só trocar ali o CD, se for japonês. Se não for japonês, é só colocar o CD de jogo e mandar da Play. Tira o Memory Card ou troca, né? Está de 7 pra cima. Pra ele sair do Memory Card de desbloqueio e passar pro Memory Card de uso. Já era. Já tá jogando, né? E, como eu falei, é possível criar até 800 Memory Cards. Sendo assim, você não precisa comprar Memory Card nunca mais. E é possível baixar saves da internet, né? Detonado ou com muito dinheiro e tal. Passar pro Memory Card no computador. Com o uso do aplicativo no computador, você passa os saves pro seu Memory Card. E joga direto no Play 1. Ou até mesmo faz backup dos seus saves, né? Passa pro computador, salva lá no Drive, pra você nunca perder seus saves. Também é uma boa. Então, assim, é um acessório indispensável pra quem gosta de Play 1, pra quem faz coleção. Pra quem tem muito jogo. Ficar ali com um monte de Memory Card e 15 bloquinhos cada um não dá. Essa é a solução definitiva. O Memory Card Pro. Então, esse Memory Card Pro, eu comprei 4 unidades de cada, tá? Eu tenho 4 pretos e tenho 4 de cor cristal. Deixa eu abrir os outros pacotes aqui. Então, aqui mais um preto. E aqui, outro preto. Deixa eu só dar uma conferida, pessoal. Que eu comprei, na verdade, foram 4 de cada, né? 4 preto e 4 cristal. E aqui, parece, tá? Parece que mandaram só os 4 pretos. Deixa eu conferir os pacotes aqui. É, pessoal, realmente. O pessoal do lado da Aliexpress, errou, tá? Errou, enviaram aí só as 4 unidades do preto. Então... Então, eu vou ter que ir lá, abrir uma reclamação. Por isso que é bom aí fazer um box, que eu tenho prova aqui, que, né? Vieram só os 4 Memory Card preto. Depois eu vou dar uma conferida aqui no rastreio. Ver se, por ventura, eu errei alguma coisa. Mas não, porque lá tá constando que realmente vieram os 8 Memory Cards no mesmo envio. Então, eu vou tá entrando em contato, reclamando pra resolver essa situação. Mas, quem precisar do Memory Card, eu vou ter esses disponível. Vou ver o que vai dar lá, né? E é só chamar aí. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. É nóis! Tá aqui só corrigindo, pessoal. Entrei aqui no AliExpress pra conferir rapidinho. E aconteceu algum erro lá, né? Que eles colocaram que enviaram junto, né? Tipo, eu fiz duas compras separadas. Quatro preto, quatro cristal. E tá mostrando lá que foi enviado junto, né? Então, com isso, gerou um código de rastreio. Mas, entrando realmente pra acompanhar o pedido, cada um tem um código de rastreio diferente. Então, resumindo, eles erraram lá nisso. Eu vou ter que voltar no correio amanhã pra pegar os quatro cristal que já tá disponível lá pra retirada. Então, quem precisar já tá na mão, né? Amanhã eu só vou lá retirar. Então, voltei só pra corrigir aqui o que deu errado aqui. Realmente não foi comigo, né? O erro foi com eles lá. Mas, por isso, também é sempre bom fazer um box. Se tivesse um erro mesmo por parte deles, eu teria como provar. Mas, tá tudo certo. Realmente tinha outro código de rastreio. E é isso. Amanhã eu vou tá retirando aí. Qualquer coisa eu faço outro vídeo. Mas, quem precisar aí do memory card puro ou com desbloqueio, chama a gente aí que tem disponível. Valeu! E aí E aí Obrigado.